Cristóvão. Ah, está bem. Bom, aí ele vai chegar já já. Bom, estamos aqui agora no ar. Boa noite a todas e todos que nos assistem aqui no canal do CDS, no YouTube. Temos aqui a grata satisfação de realizar hoje a nossa 25ª sessão do nosso ciclo do Veredas do Futuro. E hoje a gente tem a imensa satisfação de contar aqui com a presença, para animar as nossas discussões de hoje, do Philip Frenside. O Philip Frenside, eu imagino que a grande parte de nós que atuamos na área ambiental o conhece. O Philip é pesquisador do INPA, do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Há muitos, muitos anos já ele é uma grande referência nos debates sobre a Amazônia, sobre conservação e sobre serviços ambientais na Amazônia. É uma pessoa que há muito tempo, a partir dos seus estudos, dos seus resultados científicos obtidos no INPA sobre a Amazônia, vem participando, inclusive, muito recorrentemente nos debates sobre políticas públicas para a Amazônia em geral, nas questões de infraestrutura, obras de infraestrutura, projetos de hidrelétricas, projetos de estrada. É sempre uma voz muito presente, muito atuante no debate sobre a Amazônia. E no nosso ciclo do Veredas do Futuro, a gente sempre pensando em discutir temáticas candentes, questões que apontem para problemáticas de cenarização de futuros. Quando nós pensamos em, Flória, precisamos fazer um debate sobre o futuro da Amazônia, uma das primeiras pessoas que vieram à nossa mente, a gente convidar que estivesse conosco aqui, foi o Philip Frenside. E, felizmente, com muita gratidão, ele atendeu aqui o nosso convite. Agradecemos muito. Bem-vindo, Philip, por estar conosco hoje à noite. Então, vamos começar, como de praxe, o nosso palestrante da noite, ele tem em torno de 30 a 40 minutos para fazer a sua exposição, e depois a gente abre para o debate. E, como formato que nós sempre utilizamos, a gente abre para três intervenções, e a cada três intervenções, a gente restitui a palavra para o Philip, e assim a gente vai rodando. Então, é isso. Mas, Philip, mais uma vez, agradecemos muito o seu convite por estar conosco aqui, e a palavra está contigo. Muito obrigado, Philip. Então, obrigado a você. Muito bom. Então, eu vou falar sobre ameaças aos serviços ambientais da Amazônia. Serviços ambientais também são conhecidos como serviços ecossistêmicos reguladores, quer dizer, aqueles que são para manter o clima, a biodiversidade, e muitos outros serviços que ninguém está pagando. Diferente de serviços ecossistêmicos de fornecimento, de fornecer madeira e produtos de mercado assim. Tem muita mais informação sobre tudo que eu vou falar nesse site aqui, isso é importante, e sobre outros assuntos na Amazônia também. Então, é sempre importante dizer de onde vem o meu dinheiro. E, no caso, são dessas fontes, são todos fontes acadêmicos, não tem nenhuma empresa de madeira, de soja, de hidroelétrica, etc., nesse listo, vai ser importante. Agora, é bom começar a contemplar um pouco essa fotografia aqui. Esse São Paulo, em 2014, quando estava usando o volume morto dos reservatórios, chegou a poucos dias de faltar água até para beber, na maior cidade do Brasil e quarto maior do mundo. Isso realmente mostra que estamos muito perto dos limites de manter essas cidades como São Paulo. E essa, então, é uma coisa que não é diretamente o resultado do desmatamento na Amazônia. Pelo menos, não é coisa primária. É outra variação que é ligada à mudança climática e que deve aumentar, inclusive. E lembro que, esse ano, agora, estamos também com outra grande seca. Essa água no solo, em abril. Então, você vê que chega até o sul da Amazônia aqui. Mas também toda essa área afeta agropecuária, hidroelétricas, etc. Então, essa é uma variação que já temos. Mas, caso que vai somar em cima disso, a retirada da água que chega pelos chamados rios voadores da Amazônia, que traz a água que foi reciclada pela floresta amazônica em direção a essa área aqui que está mostrada no mapa, a área da seca, essa realmente seria catastrófica. É um serviço ambiental que é essencial para o país. Isso é uma questão de dinheiro, etc. E você vê um pouco o que acontece com essa variação. Essa é em abril desse ano. Você tem esse chamado poço quente de água do sul-oeste do Atlântico. e também essa água quente do lado da África que conecta aqui. E também tem água fria no Pacífico. Então, essa combinação leva a secas normalmente no sul-oeste do Brasil. E também é importante lembrar que essas aqui são anomalias, quer dizer, a diferença da média. E as médias são diferentes. Oceano Índico é mais quente do que o Oceano Atlântico e mais quente do que o Pacífico. Então, essa combinação é uma coisa perigosa. E uma coisa que aumenta isso é essa aqui. Você tem a correntesia de agulhos que desce a África, de Mozambique até o ponto da África, de água quente. E daí ele é sugado por essa deriva dos ventos do oeste, essa correntesia circumpolar e os ventos que vão juntos. Só que com o aquecimento global, essa aqui está se afastando mais da ponta da África. Então, isso dá mais espaço para essa água quente vazar para dentro do Atlântico, chamado vazamento de agulhas. Então, esse pode ser sugado por essa correntesia de Benguela para subir a costa da África, ou pode ir direto para a América do Sul. Então, esse é um problema. Mas o problema maior é somando em cima disso o potencial feito de desmatamento. Muitos devem saber, mas eu tenho uma coluna na internet, toda semana sai um texto de divulgação científica no site da Amazônia em real. Pode pegar todos do meu site também. E essa aqui explica a situação desse ano. E também tem essa em inglês, que é um pouco mais completa, então eu recomendo os dois. Agora, dá para visualizar bem o papel da floresta com isso aqui. Essa foi uma série de experimentos que a gente fez para medir a erosão do solo. Essa aqui em Rondônia, também fizemos no Amazonas, no Roraima, no Pará. Cada lugar com uma série de quadros, dois metros de largura por 10 de comprimento, uma pastagem limpa, a água que cai com chuva, desce a ladeira, tem um calho enterrado no solo, tem um cano e leva quatro tambores, de 200 litros cada, só para receber a água desse pequeno quadro na pastagem. E ao lado, exatamente o mesmo tipo de quadro na floresta, e facilmente um tambor daquele que é suficiente, geralmente são baldes de um pendurado no tambor. É gritante a diferença. Então, o que está acontecendo na floresta? Por que a água não aparece no tambor lá? É porque a água percula dentro do solo, onde é chupada pelas raízes das árvores, e devolvido, mais ou menos metade dessa água, foi devolvido para o ar através dos estômatos, os buraquinhos no fundo de cada árvore. E com bilhões e bilhões de árvores na Amazônia, isso soma a muita água. Dá para ter uma ideia da escala aqui. Esse encontro das águas perto de Manaus, são vários quilômetros de largura, 60 metros de profundidade, e a quarentena é tanto que você não consegue nadar contra a quarentena. Então, é muita água. Essa aqui é 3,4 trilhões de metros cúbicos por ano que passa a esse ponto. Um trilhão tem 12 zeros. Então, olhando o balanço de água na bacia amazônica, o que entra no oceano Atlântico são 10 trilhões de metros cúbicos. Os ventos predominantes vão de leste para o oeste na Amazônia por causa da rotação da terra, principalmente. Então, a água que evaporou do oceano Atlântico entra na região e cai como chuva. 10 trilhões. E o que sai na fossa do rio Amazonas são 6,6, quase o dobro daquele lado em conta das águas. O total da precipitação dá 15. É 50% maior do que entrou, porque uma parte está caindo mais de uma vez como chuva. E a evapotranspiração, essa que está saindo das árvores, que seria perdida se for transformada em uma grande pastagem, com uma tendência, ou se for destruída pelos incêndios e mudanças climáticas, etc. São 8,4 trilhões, uma enorme quantidade de água. Então, é diferente entre 10 e 6,6, são 3,4, que é quase igual àquele do encontro das águas, que está indo para outros lugares. E essa simulação mostra que a metade daquela água faz a volta para o sul, em direção a São Paulo. Então, o que tem é isso? A água entra, tem a evapotranspiração da floresta, os ventos não conseguem passar por cima dos Andes, então, eles fazem essa volta aqui e vão bater na Serra de Mantequeira, etc., lá em Minas Gerais, e cai como chuva. Então, essa chuva vai sair dos dois lados, pelo rio São Francisco para o Nordeste e pelo rio Paraná, e planta para o sul. Então, se falhar, essa é uma coisa desastrosa. E se vê que depende da época do ano. Se é junho, julho e agosto, só esse sul da região vai fazer esse volta para cá. O resto está vazando por cima dos Andes, onde estão mais baixos, lá na Colômbia. Mas em dezembro, janeiro e fevereiro, todo o vento faz essa volta e 70% da água do rio Paraná está chegando da Amazônia, não direto do Atlântico. Então, tem muita mais informação nessa série de textos aqui que pode pegar do site. que são as queimadas na Amazônia. Vê que tanto o desmatamento quanto o fogo é tudo concentrado na parte sul e leste da Amazônia. E essa parte tudo verde aqui não tem nada acontecendo. é importante, porque esse grande bloco de floresta que ainda está intacto é o que está segurando a situação ambiental no Brasil hoje. É isso que está fornecendo água para aqueles rios voadores. Então, eu vou focalizar mais sobre essa parte que vai acontecer com aquele bloco de floresta. Uma das ameaças é incêndio forestal. É bom contemplar um pouco essas fotografias aqui. Essa é perto de Santarém. Em 2015, antes do grande Aninho, quando tinha incêndios forestais, uma floresta intacta, bonita, e um ar protegido, uma reserva extrativista aqui. Agora leva uns dois anos para as árvores morreram. Todas essas árvores brancas são mortas. E metade das árvores. E sobre todas as árvores grandes. E só esse incêndio foi um milhão de hectares. Então, essa realmente é uma coisa que tem potencial de destruir vastas áreas de floresta. E não é proposital. De certa forma, é mais perigoso do que o próprio desmatamento. Porque o desmatamento é uma decisão humana. Quer dizer, a pessoa pode decidir cortar uma árvore e não. O governo pode tomar medidas para convencer as pessoas de não cortar árvores. Mas se o fogo está indo por conta própria na floresta, esse é outro problema. Não é tão fácil de controlar. e esses fogos começam assim. Aquele fogo mesmo, de 2015, você vê as árvores são pequenininhas aqui. Mas mesmo assim, eles vão matando muitas árvores. A floresta amazônica tem árvores com casca fina, não igual ao cerrado, por exemplo. Então, não são adaptados ao fogo e vão morrendo muitos, não todos. Mas esse é o primeiro fogo. Mas depois, na próxima vez que tem o grande seca, vai ter todas aquelas árvores mortas que é lênia para o próximo incêndio. Então, vai ser chamas mais longas, mais quentes, vai matar mais árvores. Começa um ciclo vicioso que vai degradando a floresta. e muitas vezes isso começa com exploração madeireira, uma coisa que está se alastrando mais todo ano do que o próprio desmatamento, inclusive o que afeta teres indígenas, muito mais vulneráveis a isso do que o desmatamento. Essas aqui são e teres indígenas tudo do estado do Amazonas. E você vê como é que degradada a floresta. E esse ciclo começa com a exploração madeireira, depois um incêndio, depois outro incêndio, e o final do ciclo é esse aqui. Você dá para acreditar que essa é e ter indígena. Mas não desmatada deliberadamente como outros seres assim, e o final daquele ciclo de exploração madeireira e vários incêndios. Então, é uma coisa que pode se destruir a floresta. Agora, infelizmente, o presidente se parte do governo nega o aquecimento global. E recomendo esse texto aí para ver detalhes sobre isso. Mas o aquecimento global é uma coisa que agrava isso, porque fica mais quente e mais seca na Amazônia, que dá exatamente as condições que levam a incêndios forestais. Além de matar árvores, mesmo sem incêndio. e esse relatório que acaba de sair do IPCC em novo de agosto, mostra como que tem sido a temperatura do planeta está explodindo aqui e como que é explicado pelas emissões de gás de efeito estufa. Essa linha preta é a temperatura real, a linha marrom é o simulado que bate muito bem e dá confiança para a projeção no futuro. E fazendo a simulação sem as gás de efeito estufa, fica aqui embaixo, você vê que as faixas de incerteza são bem separadas e estatisticamente é super significativa. E a previsão com esse cenário de negócios como sempre, se for continuar as emissões como estão os cenários 8.5 e se vê que chega a quase 5 graus em média no planeta. É importante lembrar que isso é em média e nosso planeta é 70% coberto de água com os oceanos. Então, a média é muito puxada pelo que acontece em cima dos oceanos onde esquenta menos do que sobre a Terra na Amazônia. Então, esses outros cenários são com vários esperanços sobre o controle das emissões e esses dois são basicamente um sonho, mas os outros com grandes esforços é impossível fazer, começando já. E você vê que é catastrófico para a Amazônia. Essa é a temperatura se for aumentar a média global em 4 graus. A previsão é para 4, bom, depende de quando que começa. Desde 1850 a 90, então, é 4,3 graus. Mas, se vê, toda a Amazônia é muito vermelha. E também fica mais seco, sobretudo na parte leste da Amazônia aqui. A parte de enchentes tem um grande problema para São Paulo, mas a Amazônia tem uma parte que também dá origem a enchentes na Amazônia perto dos Andes. E, em termos de precipitação total, é na parte leste da Amazônia que fica mais seco. Agora, essa implica em mudanças graves na Amazônia. Aqui, um estudo que foi liderado por Giovanni Sampaio e, basicamente, o grupo do Carlos Nobre aqui, publicado em 2018. Então, esse é com os modelos do relator interior do IPCC, não esse que saiu agora. Então, hoje, esses são os biomas do Brasil. Tem a Amazônia em verde, Cerrado em cor-de-rosa e Catinga em vermelho. E, com aquele cenário 8.5, a Amazônia vira Catinga, não mais Cerrado como que era com os modelos anteriores ou com esses mais otimistas, mas Catinga. Então, realmente, não é Catinga nem esse Cerrado. São vegetações parecidas, mas sim a biodiversidade que o Cerrado e o Catinga tem. Então, esse é realmente chocante. Quem conhece a Catinga do Nordeste e a floresta Amazônica, realmente, é um choque. e esse é só com mudanças climáticas, não inclui incêndios florestais, desmatamento e outras coisas. Tem muita mais informação sobre esse impacto do aquecimento global nesse série de textos aqui. Pode pegar o site. Agora, implicação para a biodiversidade e grave. Esse grupo do Museu Geldo em Belém, no final de 2019, publicou esse trabalho na revista Nature Climate Change, sobre espécies de árvores amazônicas ameaçadas pelo desmatamento e mudança climática. E tinha quase 7 mil espécies de árvores com dados confiáveis, e calcularam que 53% dessas espécies seriam ameaçadas de extinção pelos critérios do IUCN até o ano 2050, cruzando a simulação de desmatamento com mudança climática. Então, esse é gravíssimo. Mas, de certa forma, pode ser pior ainda, porque a simulação de desmatamento que usaram foi esse aqui, esse famoso modelo do Brutal do Soares Filho da Universidade Federal de Minas Gerais, que foi publicado em Nature no ano 2006. E você vê que o leste da Amazônia basicamente vai embora, tudo que não for ter indígena, etc. Mas, aquele enorme bloco de floresta na parte oeste da Amazônia permanece completamente intacto. E esse é porque o modelo que não inclui as estradas que estão planejadas que iam abrir essa grande área para a entrada dos desmatadores. Então, essa que pode mudar o quadro. E você vê como que é hoje, você tem o arco de desmatamento na parte sul e leste da Amazônia, o desmatamento começando a subir, por exemplo, na BR-163 para dentro da Amazônia, da floresta, a parte mais central da Amazônia, e a grande questão é a Rodovia BR-3-1-9, que essa estrada foi construída no início da década de 70, foi abandonada em 1988, porque era inviável economicamente, como ainda é. Então, essa impediu que essas pessoas que desmataram tudo isso fossem subir por cá para desmatar o resto dessa área. Mas, de 2015 por cá, temos chamado do programa de manutenção, entre aspas, dessa aqui. Então, está sendo melhorado palatinamente e, na época, seca e bastante transitável aqui. Mas, o grande projeto para reconstruir uma estrada asfaltada ainda não foi aprovado, mas está caminhando para isso. Então, ia subir por cá os atores e processos que já desmataram aqui, não só por a beira da estrada, mas também por toda a área que já tem estradas ligadas ao Manaus, nosso em Roraima, por exemplo. E daí, com as outras estradas planejadas indo para essa área e para cá. Então, essa é a chamada polêmica B319, que com certeza é um dos maiores assuntos que o Brasil enfrenta hoje. E, quando o presidente visitou Manaus, ele simplesmente prometeu fazer a estrada. Inclusive, quando prometeu, ele nem sabia o nome da estrada. Tem que perguntar para o outro lado. Então, claramente que não sabia os impactos, mas prometeu-se passar por cima de todas as inibições ambientais, etc. E exatamente isso que está acontecendo. Agora, é importante que essa obra é diferente de outras, no sentido de não ter o argumento econômico. Muito diferente, por exemplo, do que o B319-63, que são milhares de caminhões de soja. Tem impactos, mas não dá para dizer que não tem o argumento econômico, mas não é o caso do 319. Essa tese da USP tem muito mais dados sobre transporte de produtos de Manaus, das fábricas da Zona Franca para São Paulo. E mostra que o 319 é totalmente inviável. Pode pegar do meu site também, inclusive. e todos os políticos em Manaus dizem que não tem nenhum impacto do 319. E vão lembrar que a principal razão de ser da obra é justamente para ganhar votos em Manaus. Isso desde, claro, que seja pago o custo da obra pelos contribuintes de todo o Brasil. Se fosse só Amazonas, ninguém ia querer. e até dizem que seria um exemplo sustentável para o mundo. Só que não tem nenhum indício que esse seria o caso. Inclusive, mal tem dinheiro para fazer o próprio asfalto. Então, simplesmente ficção de que vai ter dinheiro para, imenso programa de governança para proteger dezenas de terras indígenas e unidades de conservação, etc. E basicamente o ter se lê hoje. Essa é uma tradução do trabalho do nosso grupo que saiu esse ano na revista Environmental Conservation. Tem muito mais documentando exploração madeireira, prospecção de empresas no farm mineiros, etc. Tudo ilegal na história. Então, isso mesmo sim a migração se fosse reconstruída. E não é apenas a beira da estrada. O problema maior é que tem todas essas estradas laterais, inclusive essa planejada, que é a AMI-366, que ia cruzar o rio Porus em Tapauá e abrir aquele grande bloco de floresta no oeste do estado do Amazonas. Então, aquela área, é essa aqui. Essa área verde e clara são terras sem destinação, terras devolutas, que são as mais vulneráveis para a entrada de grilheiros e cinteiros e madeireiros, todos os atores. E Amazonas tem a maior parte dessas terras devolutas, 37,5% do estado terras devolutas. Então, é mais vulnerável. Tem essa aqui, do tamanho do estado de Rondônia, que simplesmente seria aberto. E já está acontecendo. Tem um ramal ilegal que está sendo construído a partir do Tapuá para conectar com o BR-319. e se passa beirando esse terras indígenas, cruzando por completo e já está no meio desse parque nacional. E tudo terra protegido, seguindo a rota planejada do AM-366. Então, essa é a porta de entrada para aquela área. Então, aquele ramal é esse aqui, aqui beirando aquele primeiro terras indígenas, sendo inclusive feito com máquinas da prefeitura. E aí tem o desmatamento e a placa da terra indígena e a invasão já acontecendo, dando acesso aos não-indígenas que já estão invadindo a área e desmatando. Então, esse problema é que essa dá entrada para a região Transpurus, do outro lado do Rio Purus, esse é o Rio Purus aqui, e e esse é um imenso bloco de floresta que vai de lá até a fronteira do Peru. E logo depois, você tem muitas coisas. Primeiro, tem todas essas terras indígenas. A gente estava vendo essas duas terras indígenas aqui, onde tem aquele ramal. Mas tem todas essas e ninguém foi consultado, como é exigido pelo lei brasileiro e a convenção e ali o 169. Então, seguindo os caminhos do Belo Monte, vamos dizer. E logo depois, aqui, você tem imenso plano para o projeto gás e petróleo área sedimentar de Solomões. Então, esse imenso plano que está andando para aprovação. Recomendo esse texto para os detalhes sobre isso. E está acontecendo justamente quando saiu isso, em maio, saiu esse relatório do IEA, Agente Internacional de Energia, mostrando que a época de combustíveis fósseis já acabou. Não dá para começar mais nenhum campo de gás e petróleo, etc. Só deve usar apenas o que já está produzindo e reduzindo até zerar em 2050. Então, o Brasil está completamente na contramão disso, abrindo essa enorme área para exploração, aumentando a pressão, etc. E essa não é qualquer área. É a mesma coisa com arpoços na areia, na Arábia, coisa assim. que está fazendo na floresta amazônica, justamente no lugar mais preservado e onde dependem todos os serviços ambientais da água, etc. É importante que esse IEA não é um grupo ambientalista, inclusive, muitas vezes, tem sido do outro lado das questões ambientais. Um grupo com todos os países aqui reunidos em Paris. Realmente é impressionante que eles chegaram a essa conclusão que tem que parar mesmo a exploração de combustível fósforo. Agora, aquele projeto é esse aqui, é enorme. Essa área vermelha em outros projetos são 750 mil quilômetros quadrados. O Brasil tem 8 milhões, então é quase 10% do Brasil. É quase metade do estado do Amazonas. E o Amazonas é de longe o maior estado do Brasil, 20% do Brasil. Então, todas essas linhas verdes aqui já têm prospecção sísmica feita. E agora estão furando poços. E você vê que a rota da AM366 passa bem dentro da área aqui, ligando com o 319. E, ademais, esses primeiros blocos aqui, que justamente na rota da AM366 já foram vendidos para o Rusnef, que é a grande empresa russa dos oligarcos da Rússia, que é considerada uma das empresas mais irresponsáveis do mundo inteiro. O Greenpeace Rússia acusa de causar mais de 10 mil enramamentos de petróleo no mundo. Então, são muitos preocupações com isso. E um dos perigos é que esse leva à grilagem naquela área, porque está abrindo com essa estrada AM366, obviamente, a pressão vai ser maior ainda para fazer aquilo com aquele projeto e para fazer outras estradas ligando com os locais dos postos, porque é muito mais barato ter transporte por estrada do que fingir que são plataformas no meio do mar e o plano oficial. Então, mesmo que não seja dentro do plano do Ministério de Minas e Energia, as estradas são bem prováveis de acontecer. E aí vai junto a grilagem, e justamente aquela área que é maior atração para isso. Acaba de ser aprovada pela Câmara de Deputados essa lei de grilagem, realmente, a terceira lei tem outras leis andando que aumentam ainda mais a facilidade de grilar, que já estão aumentando. E o seu grupo estudou isso ao longo do 319 e já tem grilagem em grande escala, mesmo na beira da estrada aqui, nesses locais, que são documentados nesse trabalho que saiu agora na revista Land Use Policy, que versão em português que pode pegar no site. Então, vou terminar lá, relembrando de que são os serviços ambientais dessa floresta em manter o clima, evitando o aquecimento global, enorme estoque de carbono lá que seria liberado como gás de efeito estufa e mantendo a ciclagem de água que é essencial para o Brasil e a biodiversidade além dos povos indígenas, tudo que vai junto com a floresta. E tem muito mais informação naquele site. Obrigado. Vamos responder perguntas. Muito obrigado, Filipe. Muito obrigado pela sua apresentação. Ótimo. Agora, seguindo aqui na nossa dinâmica, a gente vai abrir aqui então as inscrições a cada grupo de três intervenções, a gente devolve a palavra para você, Filipe, para a gente poder ir administrando aqui. Está bem? Então, estão abertas as inscrições e as pessoas se inscrevessem aqui pelo chat. O Isaac Reutemann já foi primeiro a se inscrever. Enquanto o Isaac faz a intervenção dele, a gente vai anotando aqui as próximas inscrições. Então, por favor, se inscrevam aqui pelo chat, ok? Vamos lá, Isaac, por favor. Boa noite, Isaac. Vamos lá. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dizer da minha admiração pelo pesquisador Philips Fransai, que já há décadas nós temos a sorte de ele estar lá no Instituto do IMPA, na Amazônia, e tem contribuído por muitos anos no sentido de se entender a dinâmica do bioma amazônico e acompanhar esse verdadeiro filme de terror que ele nos apresentou, porque se continuar sem fazer nada, as consequências são terríveis. eu gostaria de indagar ao nosso convidado sobre o ponto de vista da responsabilidade da academia, o que ela pode fazer no sentido de se unir a essas forças que vão neutralizar esse filme de terror, qual é o nosso papel e qual é o papel dos dirigentes atuais e futuros do país. E uma segunda indagação é que o bioma da Amazônia, ou de qualquer bioma, não está só restrito ao reino vegetal. As árvores, a destruição por incêndios, desmatamentos, ela é apresentada como a grande vítima, o reino vegetal, mas também fazem parte desse bioma o reino animal, e também o reino microbiano, quer dizer, que por milhões de anos se adaptaram a viver em paz um com o outro, uma simbiose, e que essas ações humanas vão destruindo, vão dissolvendo toda aquela adaptação dos seres vivos que culminou com a evolução com o ser humano que é obrigado a testemunhar essas coisas que estão acontecendo. Então, eu gostaria de indagar e agradecendo novamente esse alerta, essa denúncia baseada não numa opinião, mas em modelos e o que está acompanhando esse modelo com muitos anos. Então, era essa a intervenção que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, cientista Philip Ferside. Obrigado. Obrigado, Isaac. Só para adicionar aqui, para os que não conhecem, o professor Isaac Rotman, professor emérito da UNB, membro desse nosso Think Tank e é membro da Academia Brasileira de Ciências. Pois bem, só para complementar aqui. Bom, na nossa sequência, nós temos aqui o Elimar e o Lucas. Vamos lá, Elimar, depois o Lucas. Bom, em primeiro lugar, meu agradecimento ao Philip pela exposição, extremamente robusta em termos de dados e, como disse o Isaac, meio apavorante quanto às suas consequências. O que eu queria saber, Philip, nos relatórios do IPCC, basicamente do G1, há diversos cenários sobre o aquecimento, os mais prováveis, os menos prováveis, os mais radicais, os menos radicais, e eles, evidentemente, desenham, digamos assim, consequências distintas na Amazônia e, em decorrência, serviços ambientais que ele promove. Eu queria ver assim, na sua opinião, porque eu tenho de um lado um grupo de pessoas um pouco catastrofistas que dizem que o mundo está se acabando e não tem mais alternativa e tem outros que evidentemente tentam adotar uma posição negacionista etc. Ou, pelo menos, admitir que não é grave etc. Enfim, na sua opinião, esse processo de degradação, tomando em consideração essas tendências de exploração de novas, de criação de novas estradas, exploração de gás e petróleo, qual o horizonte, qual o cenário que você nos desenha, por exemplo, para 2030, 2040, na sua opinião? O que é mais provável que tende a acontecer com as repercussões que você já nos sinalizou, sobretudo sobre a região sudeste e centro-oeste do Brasil? Obrigado. Obrigado, Elimar. Então, na sequência, agora o Lucas. Obrigado, professor Amazonas, é um prazer revê-lo, prazer rever a todos aqui presentes nesta ocasião. Eu me sinto, basicamente, um aprendiz em meio a tantos gigantes da academia, os professores que me precederam, professor Elimar, professor Isaac, professor Fensay, é uma honra recebê-lo aqui mais uma vez, nosso país é grato pelo seu trabalho, pela ciência, pela produção acadêmica que o senhor tem desenvolvido. E eu, particularmente, venho aqui como alguém que faz parte de um relacionamento que é muito intenso, naturalmente, até porque hoje eu tenho a oportunidade de atuar diretamente na relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Hoje eu tenho a oportunidade de, inclusive, servir nas instituições do estado da Geordia, por exemplo, cuja capital é a cidade de Atlanta. Aí, diante disso, perguntaria, professor, há muita ideologia quando se fala nesse debate da Amazônia na questão do relacionamento entre Brasil e Estados Unidos, principalmente pela questão ideológica atual dos nossos presidentes. Mas eu perguntaria, indo além das ideologias, indo além dos governos de plantão, indo além daqueles governantes que fazem parte, que ocupam suas cadeiras, a minha pergunta seria a seguinte, como seria uma relação saudável entre Brasil e Estados Unidos nessa questão da Amazônia? O que agentes internacionais podem fazer indo além da questão ideológica, indo além da questão política eleitoral? O que seria uma relação saudável? O que os Estados Unidos têm a oferecer? E o que o Brasil poderia receber dessa contribuição, tendo em vista também a questão da soberania que vem por muitas vezes à tona nessa discussão exatamente deste relacionamento? Portanto, a pergunta basicamente é como essa relação pode ser saudável e o que nós podemos brasileiros nos beneficiar através da contribuição americana e como o senhor vê também a questão da soberania, do ponto da soberania nesse relacionamento com os Estados Unidos. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lucas. Muito bom. Filipe, contigo. Muito bom. Bom, são várias perguntas. Primeiro, o Isaac perguntou quanto foi a extensão do impacto do Agossi? Não foi? qual foi o papel do governo nesse aqui? Agora, é importante entender que o governo toma decisões que têm grandes impactos na Amazônia e não é uma coisa pontual. Quer dizer, se faz uma estrada e daí para frente o que sai é fora do controle do governo, basicamente, porque milhares de pessoas vão entrando e cada um faz o que ou quer. Não é mais sendo assim tudo regulamentado pelo governo. Mas a decisão de fazer ou não uma estrada é uma coisa que pouquíssimas pessoas vão decidir na realidade. na Casa Civil, nos ministérios, então, não é realmente muito processo de licenciamento acaba apenas carimbando decisão que foi feita por pouquíssimas pessoas. Então, é importante entender que o que acontece depois realmente é fora do controle do governo. Não é que você pode simplesmente esperar que vai ter governança e as pessoas não vão invadir as áreas e desmatar, etc. esse é o que vem acontecendo. Olha, aconteceu no ano passado, o presidente declarou 120 dias de proibição de queimadas, mandou o exército para fazer cumprir e tinha o recorde de queimadas, como nunca tinha acontecido. não é tão fácil simplesmente reverter as coisas que estão em andamento. E, obviamente, estamos em uma situação especialmente ruim por causa do discurso, etc., que tem adotado a atual administração presidencial. Mas o papel do governo que conta mais são essas decisões iniciais, fazer não a obra, não é todo o resto que pode imaginar de tentar controlar a situação depois. Depois, o Isaac falou sobre os animais na floresta, a questão de biodiversidade, que não é só árvores que estão reciclando água, etc. Isso é muito importante, porque a biodiversidade é uma grande força para manter a floresta. e não só o uso de fazer fármacos, etc., com a informação da biodiversidade. Existe isso, mas é o valor intrínseco da biodiversidade que realmente tem tido mais efeito. É bom lembrar de que todas as unidades de conservação que temos na Amazônia foram estabelecidas para proteger a biodiversidade, não para proteger o clima e outras coisas. Então, realmente, a biodiversidade é muito importante nesse sentido de motivar a conservação e aí vai junto todos os outros serviços ambientais. eu publiquei um trabalhinho sobre isso esse ano e tem uma versão em português no site da Amazônia Real que pode pegar. Agora, Elimar perguntou sobre catastrofistas, etc., qual seria a previsão para 2030, 2040. Agora, é verdade que tem gente que pensa que tudo causa perdido, que a floresta vai queimar tudo, não importa o que se faz. Então, essa vira uma previsão que se autorealiza, se você é fatalista e pensa que tudo é perdido, então ninguém faz nada para mudar o quadro. E a mesma coisa acontece do outro lado do espectro, tem otimistas que pensam que o ser humano é muito inteligente, vai inventar maneiras de controlar efeito estufa, evitar desmatamento, então tudo está se resolvendo por conta própria, mas isso também leva a mesma coisa, as pessoas não fazem nada se tudo está sendo resolvido. então é importante ficar focalizado sobre o problema. E no caso 2030, 2020 são muito perto, não? Mas as tendências são continuação de desmatamento, porque está sendo colocado no lugar estradas, etc., que leva a esse processo que segue fora do controle do governo. E todas as ações recentes têm sido do outro lado, são coisas que vão aumentando o desmatamento. As obras de fazer estrada e mesmo são as promessas das obras, mesmo antes de construir as coisas, e essa enturada de leis, etc., que estão passando pelo Congresso, de facilitar a grilagem, acabando basicamente com o licenciamento ambiental, o PN490, e tem outras leis andando com isso. Desde que o controle do Congresso passou para o Centrão, duas casas, em maio, todos esses projetos de lei que estavam esperando, de repente estão andando. Esse que acaba de passar da grilagem era de 2004, e de repente a saleira ia aprovada. Então, é uma situação muito grave, porque esse vai continuando. Mas também é uma coisa que depende do processo político. então, eu não quero ser fatalista sobre o que vai acontecer até 2030 e 2040, mas é uma coisa muito grave. É bom lembrar o que aconteceu com o relatório Brasil 2040, em 2015. Esse foi um relatório que estava sendo feito pelo governo federal sobre quais seriam os impactos do aquecimento global até 2040 no Brasil. E foi reprimido pelo presidente Dilma, que demitiu os dois autores do relatório, o Sérgio Margus e Nathalie Unterssell, e reprimiu. Depois eles publicaram com um capítulo de livro, então a gente ficou sem público, mas realmente catastrófica. Basicamente o que mostra esse último relatório é do IPCC, o Nordeste basicamente acaba, porque vira muito mais árduo do que hoje. E as hidroelétricas são mostradas ser completamente inviáveis, porque perde, Belo Monte, por exemplo, perde 50% da geração de energia até 2040, só com mudanças climáticas. É a mesma coisa com São Fontão, e outros. Então, é uma situação grave que precisa ser repetida. E assim, a lição é clara, tem que controlar o aquecimento global, e o Brasil tem que assumir a liderança nisso, ao invés do histórico que temos, sempre tentar ser o último para entrar no bonde, nessas coisas. e também tem que controlar o desmatamento, não tem como escapar disso. Agora, o Lucas perguntou sobre ideologia, relações Estados Unidos e Brasil, e qual seria um relacionamento saudável com relação a assuntos na Amazônia, nessa relação mantendo a soberania, etc. Então, como todos devem saber, Biden falou durante a campanha dele que queria oferecer 20 bilhões de dólares para ajudar o Brasil para o desmatamento. Agora, questão para ver o que realmente sai disso, mas é verdade que existe uma vontade de oferecer ajuda nessa área. É muito importante de conseguir usar esse dinheiro. Não é fácil. Eu fui um dos consultores internacionais do programa PPG-7 durante nove anos, que era uma fração pequena dessa área, 300 e poucos milhões de dólares. Realmente, é uma coisa imensa para tentar ter o uso do dinheiro que realmente tem um efeito, mas é importante que sejam montadas propostas que vão levar a esse fim. E é evidente que não é apenas o comportamento de cada pessoa na Amazônia, se decide cortar mais uma hectare da floresta, não. também são esses problemas mais estruturais do governo, de abrir grandes áreas com estradas, as coisas que vão estimulando o desmatamento, financiando pecuária com juros muito abaixo do mercado, coisas que somam bilhões de reais. Você tem todos os outros subsídios que levam a mais desmatamento e a tendência é simplesmente fazer o que quiser e passar problema para o Ministério do Meio Ambiente para tentar controlar as consequências, mas isso não funciona. Além de ter o Ministério do Meio Ambiente reconstruído, realmente capaz de atuar, foi desmontado em grande parte nos últimos dois anos, você também tem que enfrentar esse outro problema do restante do governo que tem muito mais poder do que parte do Meio Ambiente, mesmo quando não estava desmontado. Então, em termos da relação, é importante encontrar uma maneira de aproveitar a oportunidade que tem em países oferecendo dinheiro. Obviamente, não vai ser simplesmente uma doação ao orçamento nacional que vai sumir em tudo que acontece no governo. Tem que ter alguma maneira que a coisa chegue a ter resultados. Então, essa é uma coisa para ser negociada. Mas é importante que o Brasil não simplesmente recusa, como o próprio Bolsonaro tem feito quando tinha outras ofertas muito menores. Vamos fazer mais perguntas? Vamos lá. Nós temos mais uma rodada aqui. A próxima lista nós temos aqui é a Camila Maton, o Eduardo Viola e o Cristóvão Buarque. E depois eu próprio, mas vamos nos três primeiros. Então, vamos lá. Camila, Eduardo e Cristóvão. Por favor. Certo. Obrigada, professor Maurício. Bom, eu estou me sentindo bem honrada também de ter assistido essa explanação excelente, professor Felipe Fensay. Eu estou me sentindo muito contemplada mesmo ao estar presente e poder ouvi-lo e com essa apresentação didática, com esses dados estatísticos bem acessíveis a todos nós que estávamos assistindo. Eu quero agradecer profundamente por essa oportunidade. Eu sei que muitos de nós assistimos a sua explanação de uma forma naturalmente preocupada. o professor Isaac falou na expressão filme de terror, o professor Alimar falou aterrorizante, o próprio pesquisador Felipe falou catástrofe, gravidade, e eu a todo momento fiquei pensando no sentimento também de vertigem acerca de todas essas discussões. Você trouxe com muita maestria muitos dados acerca de várias questões hidrográficas, a questão de transporte, de estrada, terras devolutas, desmatamento, energia, nos trouxe inclusive informações da legislação da Convenção 169, e eu fiquei aqui pensando, talvez numa tentativa de uma socióloga preocupada com o meu ambiente, de pensar onde nós podemos tentar enxergar alguma evolução. Eu estou completamente ciente do que vem acontecendo, do que está acontecendo, dessas perspectivas também que foi falado, foi perguntado, você já respondeu, da noção mesmo do organismo vivo em que nós estamos, e que a função do cientista é realmente abrir os olhos, trazer essa verdade científica, mas se em algum momento, diante de toda a sua experiência, eu pesquisei e repito da minha honra de ter assistido estar presente aqui com você e com todos, diante da sua experiência, das suas atualizações de artigos, do seu trabalho no IMPA, onde é possível haver esperança? Existe alguma possibilidade, pelo menos em algum ponto desses que você apresentou? e assim, eu quero concluir a minha pergunta dizendo, arrisco, dizendo que eu parto também do pressuposto de que a natureza, ela é naturalmente superior e como você encerrou a sua fala, acerca dos serviços ambientais e quando ela nos serve, isso realmente nos torna frágeis em alguma medida. Então, a pergunta geral, eu espero que eu consiga ter alguma esperança ao final aqui dessa sua apresentação, onde é possível a gente ver alguma evolução em algum ponto, alguma esperança, alguma luz no fim do túnel. Obrigado, Camila. Na sequência, Eduardo, Eduardo Viola. O microfone, Edu. Edu, o microfone. Boa noite a todos, muito obrigado. Parabéns, Filipe, pela excelente, excelente apresentação, muito precisa, muito consistente. Um grande prazer te rever, faz vários anos que não nos encontramos, Sérgio. Então, eu tenho duas perguntas. a primeira diz respeito a, não é diretamente vinculado ao que você falou, mas certamente acho que você vai ter uma opinião sobre isto. Existe uma polêmica entre climatólogos sobre qual é o tipping point na Amazônia para uma transformação mais, para uma transformação digamos, da floresta úmida em sabana, particularmente na Amazônia Oriental, que está toda sob soberania brasileira, porque, vamos dizer, a Amazônia Ocidental é compartilha. Então, eu vejo uma polêmica onde alguns climatólogos, inclusive entre climatólogos brasileiros, internacionais, entre quais alguns que falam que está perto do tipping point da sabanização, embora ninguém afirma claramente que tem a porcentagem de floresta de quando vai ser o tipping point, mas e outros que falam que não está tão próximo. Eu acho que essa é uma pergunta muito importante, inclusive porque, vamos dizer, a Amazônia é um grande sumidoro de carbono gigantesco que vale a 10 anos, de 10 a 12 anos de emissões globais atuais que são 40 gigatoneladas por ano e, então, se o tipping point está mais próximo dessa abanização, isso vai aumentar extraordinariamente, digamos, ou seja, a pressão sobre o Brasil, porque, vamos dizer, o que o mundo está muito interessado no Brasil e na Amazônia, o mais importante é preservar o sumidoro de carbono, tá? Então, eu queria saber como que você vê, claro que você não pode dar nenhuma resposta absoluta sobre isso, mas você se considera uma pessoa que está mais próximo dos mais alarmistas, digamos, ou dos menos alarmistas, sobre qual é o tipping point, digamos, para sabanizar a Amazônia Oriental. E a segunda pergunta é sobre o que é um negócio que eu não sabia, sobre essa vasta província de exploração, digamos, de prospecção de petróleo na Amazônia Occidental, onde a Rosneft estaria já atuando. Então, você sabe qual é o nível de... que superfície está sendo... que área desse setor da Amazônia está sendo prospectado? Isso está mais concentrado, suposto, em uma parte pequena de toda essa região? Ou é mais disperso? e qual é o grau de impacto que está tendo neste momento isso? Isso é transportado por helicópteros, equipamentos? Como é que é o impacto disso, digamos, como está sendo? Na verdade, eu não... quase não tenho visto informação sobre isso. É isso. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Agora, Cristóvão. Boa noite. Boa noite a cada uma e a cada um. É fascinante e gratificante participar de um debate como esse. Eu vou me concentrar muito na pergunta do Elimar. Começando dizendo que eu acho que todo pessimista é um chato, mas todo otimista é um ingênuo. Eu creio que há uma diferença também entre o alarmista e o catastrofista. O alarmista avisa, o catastrofista acha que vai acontecer a tragédia. Além disso, tem dois tipos de catastrofistas. Aquele que vê a catástrofe na ótica humana e aquele que vê ou não a catástrofe na ótica geológica. Eu sou catastrofista do ponto de vista humano. Mas a natureza se recicla. O grande meteoro, muito mais grave do que o Homo sapiens, 65 milhões de anos atrás, acabou a vida quase toda. Voltou mais potente ainda a vida. Não temos dinossauros, mas temos milhões de espécies. Então, o fim, se houver, da própria espécie humana, não vai significar muito do ponto de vista cósmico. Nem mesmo do ponto de vista puramente terrestre. Agora, o meu sentimento catastrofista vem de analisar três coisas que o Homo sapiens carrega. Primeiro, essa voracidade pela produção e o consumo. Alguma coisa fabricou isso na nossa mutação. o outro é a incapacidade moral pelo fato de sermos individualistas, porque somos o único animal que tem o sentimento e a consciência da morte pessoal. Por isso, o indivíduo é mais importante do que o social, como nas formigas. As formigas se organizam para as formigas. O ser humano se organiza para ser. E terceiro, porque com toda genialidade científica e com o atraso moral, nós não conseguimos descobrir uma maneira de tomar decisões do interesse da humanidade. Então, o meu sentimento catastrófico do social, econômico, é porque a política não criou instrumentos que permitam dominar os grandes problemas planetários. Nem mesmo o problema da migração a gente vai conseguir controlar com a política a não ser que proíba a migração. E nem vejo como, através da democracia e a ditadura é pior ainda, a gente vai conseguir fazer com que o eleitor vote para sacrificar consumo hoje em nome de salvar o planeta daqui a 200 anos. Não vejo como. Por isso, uma pergunta da Camila, se se vê no fim do túnel, eu preciso prefiro botar a pergunta qual é o tamanho do túnel, você mede em séculos ou em milhões de anos? Se for em milhões de anos, eu vejo sim luz no fim do túnel. E segundo, qual é a luz? É a luz para o ser humano ou a luz para a natureza no seu conjunto? Eu vejo sim luz no fim do túnel, medida em milhões de anos, para a natureza. Ela se recicla, eu não vejo a Terra virando um marte. Mas eu não vejo possibilidade de que o mundo dividido em países, portanto, tribos, politicamente, e com uma técnica que é planetária, ou seja, nós fizemos um antropoceno com as mãos, nas mãos, o poder técnico, mas não fizemos uma era antropoceno do ponto de vista político. continuamos tribais, individualistas. Então, a minha visão é de que a política não vai permitir reverter o debacle ecológico. Nós caminhamos, de fato, para uma catástrofe, como o Elimar falou. A polícia é apenas um sentimento, não sei se tem uma base científica, de repente, a gente acorda e descobre que está tudo diferente. Pode ser, pode ser. mas tirando essas impossibilidades, um guru internacional que nos convença e que não é importante ter tanto sapato, se deslocar em automóveis privados que pesam mais de 2 mil para transportar para transportar a 70, tem alguma revelação. Eu não vejo como é que nós vamos barrar a marcha, a catástrofe ecológica. Esse é o meu sentimento respondendo a pergunta da do Elimar e também a pergunta da Camila. Para mim, o mecanismo de tomada de decisões que o Homo Sapiens inventou não vai ser capaz de controlar o poder que o Homo Sapiens tem hoje graças à ciência e à tecnologia para atender a sua voracidade pelo consumo e a sua ganância pelo lucro. Por isso, professor, achei ótimo o que eu assisti da sua palestra, não pude assistir toda, mas eu sou um pessimista. Quero só concluir dizendo para a tranquilidade de muitos que a gente pode ser pessimista e feliz. É só aproveitar a vida para tentar controlar o pessimismo, o que se prevê do pessimismo. Eu estou aqui com vocês com a maior felicidade por achar que aqui nós estamos realizando o sonho de vida de cada um, tentar impedir a catástrofe, mesmo achando que ela vai acontecer. Eu me divirto do ponto de vista existencial, porque eu sou um materialista existencialista. O Homo Sapiens é um fenômeno passageiro no universo, mas sou existencialista, eu sou um deles e me divirto tentando usar a inteligência, a vontade para tentar impedir a catástrofe, que eu não vejo que vai ser impedida nos próximos séculos. Não vai ser rápido, vai demorar ainda décadas e séculos. Vamos, então, continuar lutando, professor, para impedir. Mas, racionalmente, eu respondo a Elimar dizendo que eu sou, sim, um catastrofista do ponto de vista humano, mas não do ponto de vista geológico. A Terra é muito maior do que o Homo Sapiens. desculpem se passo mensagem pessimista, mas vamos continuar na luta, ela é bonita, não importa se dá resultado ou não. Ok, Cristóvão. Vamos ver, então, a opinião do Filipe acerca do seu pessimismo, né? Vamos lá, Filipe. Bom, a primeira pergunta da Camila sobre que esperança temos que tem luz no final do túnel, talvez eu devo responder junto com essa do Cristóvão, que parte da mesma coisa. Bom, são vários melhorias que vêm acontecendo, não, e sou o lado mau, não, em termos, ao longo dessas últimas décadas que estão se trabalhando na Amazônia, você tem formação de centenas de grupos de base, ONGs, etc., da sociedade civil que simplesmente não existia há 30 anos atrás ou mais. E você também tem muito mais conhecimento do que está acontecendo esses problemas. A gente não tinha não só parte científica, mas conhecimento público que realmente existe problema com enriquecimento global, etc., com desmatamento poucas décadas atrás simplesmente não era conhecido. Então, essas são coisas positivas. O peixe que eu estou tentando vender há mais de 30 anos é esse dos serviços ambientais como uma base alternativa para sustentar a população tradicional, etc., na Amazônia, porque a floresta vale muito mais pelos serviços ambientais do que ganha destruindo, só que não temos as instituições, etc., para traduzir isso em algo que vai realmente sustentar a população e manter a floresta com o serviço. Mas essa é uma coisa que dá esperança. Mas estamos muito longe, como o Cristóvão falou, nós estamos caminhando na direção errada. Agora, eu acho importante não ser fatalista sobre essa parte de catástrofe humana, a ideia de que vai ser tudo destruído, etc., e só vai sobreviver outras formas de vida, como se tivesse caído o meteoro que acabou com dinossauros de novo. Não precisa ser aqui, porque esses assuntos todos, aquecimento global, questão de desmatamento, etc., tudo depende de decisões humanas. É uma coisa que pode mudar. Então, já tinha muitas coisas ao longo da história que têm mudado, às vezes, de forma rápida. Acabou com, pelo menos, acabou com o escravidão, por exemplo, desinorou. que não tem coisas parecidas acontecendo hoje, mas é uma transformação rápida e mundial. Tem coisas de hábitos, por exemplo, fumo do cigarro, uma coisa que todos os mais velhos lembram quando era simplesmente o normal, as pessoas fumando. E hoje a coisa mudou. Esse tipo de mudança de comportamento pode acontecer. Então, não deve ser fatalista de que é impossível de mudar como que trata essas questões que estão levando a desmatamento e aquecimento, etc. é uma coisa que pode ser mudada. E, obviamente, além das coisas comportamentais, você também tem toda a parte legislativa, etc., que também é uma coisa que tem potencial para mudar, a população querendo. Agora, a questão do tempo, o comprimento do túnel, como colocou o Cristóvão, isso é importante, que é importante não perder o foco sobre o que está acontecendo nas próximas décadas, por causa do que pode acontecer daqui a mil anos, mais no futuro. Essa é uma tendência muito comum em discussões sobre o aquecimento global. Inclusive, o Brasil resistiu. Eu lembro quando a principal pessoa propus que tem que dar a mesma prioridade para o que ia acontecer daqui a 35 mil anos em relação ao aquecimento global. do que está acontecendo hoje. Porque alguns CFCs, o gás de feitiço estúdio, ainda estão no ar nesse período de tempo. Só que, pensando assim, focalizando no futuro tão distante, você perde a visão do que está acontecendo em nosso tempo agora. Então, por exemplo, a floresta amazônica não é uma coisa permanente, não é uma coisa que basicamente do jeito que hoje se formou desde o final da última glaciação, temos 10 mil anos, mais ou menos, e não é uma coisa de 35 mil anos no futuro, vamos ter outras glaciações, não só com os ciclos milankovic, etc. Quer dizer, não é uma coisa permanente, mas não significa que não tenha importância hoje. É uma coisa que, focalizando em coisas tão longe, você acaba perdendo a visão. E esse relatório do IPCC que saiu agora foi importante nisso, porque eles deram mais um olhado se olhando no que vai acontecer nas próximas décadas do que nos relatórios anteriores. Sempre a visão era 100 anos, toda a transformação do impacto de um gás para equivalente de CO2, etc., foi tudo feito com mais de 100 anos, como se fosse ter mesmo valor que acontece daqui a 90 e poucos anos do que acontece no ano que vem. E realmente não é assim, porque caso que vamos controlar o aquecimento global, o que acontece nos próximos 20 anos. Se não nós vamos passar esses tipping points, etc., vai ter um monte de problemas que saem do nosso controle. Então, tem que manter também o foco sobre esse horizonte de tempo. Então, eles devolveram o índice chamado de cestas mistas no relatório, que, por exemplo, aumenta o impacto atribuído a metano, no Brasil uma das grandes emissões de metano, tanto por meio natural quanto antropogênico. E, ao invés de ser o que foi considerado no último relatório, no quinto relatório, se considera as reclamentações entre biosfera e atmosfera, seria 34 anos. Desculpe, 34 vezes. Uma tonelada de metano vale 34 toneladas de CO2. Mas, se não considera isso, o que os diplomatas queriam, inclusive no Brasil, é só 28 vezes. mas agora aumenta com esse índice para 50. Então, isso dá mais ênfase nesse tempo que nós precisamos controlar o efeito estufa. E a mesma coisa aplica às outras coisas que vamos falando aqui, em termos do comprimento do túnel que vai focalizar. Então, é importante não perder a visão dessa. Agora, o Eduardo, perguntou qual é o tipping point, quando que a coisa sai do controle em ponto de não retorno. Agora, é importante relembrar primeiro que tem vários tipos de tipping point, não é só um. Você pode ter em termos de quanto desmatamento pode fazer antes da coisa sair do controle ou de quanto aumenta temperatura ou de quanto muda a chuva, quantos meses tendo a época seca, etc. Todas essas são diferentes. E, na Amazônia, você tem regiões muito diferentes. Por exemplo, na parte sul da Amazônia, norte, Mato Grosso, etc., basicamente já está no tipping point. Já tem redução da chuva por causa desse fornecimento de reciclagem da floresta. Isso foi mostrado em trabalhos que compararam essa simulação com o desmatamento que já foi feita até 2007, menos do que hoje, versus o que seria com a floresta intacta e mostro que realmente já tem esse efeito acontecendo e também é o lugar onde tem os sintomas. Tem mais incêndios, desdegoração, as aves morrendo em pé, mesmo sem incêndio durante o seco. As coisas que dá para ver. agora na parte oeste da Amazônia, naquela área trans-perrusa, etc., aquilo é bem mais longe de chegar no tipping point, porque não é um lugar que já tem tanto desmatamento, etc., mas ele vai chegar lá. Se desmata toda a parte leste da Amazônia, esse vai diminuir a água que chega até aquela região e vai ter uma situação muito mais quente, como mostrou naquele simulação do IPCC para 4 graus, você tem mais de 6 graus de aumento da temperatura média na Amazônia, inclusive naquela parte do oeste. Então, quando a temperatura aumenta, qualquer planta, inclusive as árvores na Amazônia precisam de mais água só para sobreviver. E justamente ali não está mais se envolvendo, porque também vai prolongar a época seca. Então, é esse passo dos limites. Então, nós temos o risco que dentro dessa escala de tempo que a Camila está preocupada. mas não é tudo de uma vez na Amazônia, é uma coisa que depende de cada lugar o que está acontecendo. Então, outra pergunta foi sobre o projeto de gás e petróleo, qual o tamanho dela, onde é concentrado, etc. Bom, primeiro tem toda aquela área que faz parte do projeto, não é? É do tamanho da França, Portugal, Holanda, Bélgica e Suíça, tudo junto, não é? Só a área do projeto. Agora, o lugar que é concentrado é o envolto do lugar que já tem uma exploração de petróleo, o Rucu. Então, essa é-se o núcleo da coisa, mas, obviamente, ele espalha muito mais além disso. Mas, com certeza, aqueles lugares que o mapa mostrou os blocos, a venda ali, aqueles lugares são os primeiros para ser explorados. Então, os impactos até agora são relativamente pequenos, não é? tem muitos lugares onde foram feitos os postos. Você vê nas imagens satélites, clareiras, que, onde tem exploração. Mas, não é igual a clareira de desmatamento de um brilheiro, assim, de agricultor, etc., que vai expandindo. Uma coisa que faz a clareira e o pessoal de petróleo não vai desmatar mais. Mas, o perigo é os outros que vão entrar lá se tiver acesso por estrada, etc., e eles vão ter outra dinâmica de desmatamento. Uma coisa que o nosso grupo está tentando modelar, como seria o futuro de desmatamento na região transporú. é se realmente eu assim, elefante na sala dos problemas ambientais. O que acontece naquela região e até agora ninguém conseguiu modelar. Você viu que o de Britalo não incluiu, mas também fizemos um modelo livrinho que saiu em 2018, mas também não conseguiu implementar se captar a dinâmica que provava lá. Então, agora estamos trabalhando, tem dois post-dutorados trabalhando direto sobre isso. Bom, então, espero que eu não for muito catastrofista e fatalista. Perguntas são todas no sentido de que não tem esperança, me dão esperança porque era tudo negativo, mas é importante relembrar que o aspecto é negativo mesmo, mas na hora que não deve tomar ações. Ok, obrigado, Filipe. Nós temos aqui são as duas questões, uma foi vindo aqui pelo YouTube, a Patrícia está pedindo também? Tá, então são três, e aí a gente fecha esse bloco. Uma é uma pergunta que vem pelo YouTube da Raiza Salomão Pressionotto, ela diz aqui o seguinte, obrigado pela palestra, doutor Filipe Fernside, gostaria de perguntar a opinião do senhor sobre perspectivas para os serviços hidrológicos da Amazônia. Ponto, essa é a pergunta da Raiza, aí tem a minha e depois na sequência da Patrícia Della Torre. Patrícia, me desculpe se por acaso eu perdi de anotar sua inscrição anteriormente, mas vamos lá. Filipe, a minha pergunta vai um pouco na linha da questão do tipping point, mas querendo perguntar a sua opinião não sobre o tipping point ecológico, mas o tipping point da percepção dos tomadores de decisão. Alguns aspectos que você traz aqui, de modo muito lucidativo, na sua apresentação, eles realmente são alarmantes. Quando você aponta a possibilidade real de um desmatamento maior na porção transpuruz, na porção ocidental da Amazônia, vir a produzir uma fortíssima inversão nos fluxos dos rios voadores e isso causar um processo de redução mais do que expressiva das chuvas no centro-sul do país. Isso são fatos que a ciência está demonstrando e que, de certo modo, os tomadores de decisão, tanto na política quanto no mercado, têm tomado conhecimento disso. você aponta também a própria perspectiva dentro da própria Amazônia, que, para além da tese da savanização da Amazônia, uma tese já bastante conhecida, você aponta aqui a possibilidade de uma catinguização da Amazônia. Então, são cenários que eles são muito alarmantes, pelo que você nos mostra, eles são muito concretos e de um impacto econômico muito grande, de um impacto econômico. Então, veja, quando a gente fala do tipping point na percepção dos tomadores de decisão, eu me refiro ao seguinte, há algumas determinações de tomada de decisão que são mais restritas, espacialmente, localmente e politicamente, que são mais míopes e voltadas ao alto interesse, são curto-prasistas e que a gente vê que elas são dominantes hoje. Hoje, elas tomaram conta, por exemplo, do atual governo, do atual legislativo e esse tipo de olhar, ele está predominando hoje. Mas o mercado, o capitalismo, ele pode ser, de certo modo, milpe, mas o capitalismo não é burro. O capital, onde ele sabe que tem a possibilidade de se valorizar, ele lá vai estar. então, ao meu olhar, não é possível que cenários de maior estresse hídrico significativo no centro-sul do país, eles não sejam considerados pelos planejadores e pelo mercado. Eu digo não pelos pequenos e curto-prasistas tomadores de decisão, mas por aqueles que olham as tendências da economia no longo prazo. Então, simplesmente deixar que o centro-sul do país, que a agricultura do centro-sul do país seja posta severamente em risco, onde você tem toda uma pauta de exportação que sai do centro-sul do país em virtude de interesses mais curto-prasistas e localistas, isso seria uma coisa que, do meu ponto de vista, seria inadmissível que o mercado aceitasse. o mercado uma hora ou outra, ele vai ter o tipping point econômico, Filipe, o tipping point da percepção de que certos interesses políticos e econômicos têm que parar em prol de interesses políticos e econômicos de mais longo prazo e mais fortes, mais imperativos. Então, a minha pergunta vai nesse sentido. E eu, diferente um pouco do Cristóvão, eu tendo a ser mais otimista, correndo o risco como ele próprio aponta, de ser com isso uma pessoa ingênua, mas o otimismo de acreditar que em algum momento essa ficha não apenas vai cair, mas ela vai ser forçada pelos fatos a despencar na mente dos tomadores de decisão. E meu medo, e aí uma pontada de pessimismo, é de que isso possa ser tarde demais. mas querendo achar que possa existir uma luz no fim do túnel que não seja tarde demais, a minha pergunta é essa, será que esse tipping point na percepção dos tomadores de decisão não estar por vir e decisões mais sérias pelo próprio mercado de médio e longo prazo não possam produzir uma inversão nessa maluquice que está aí? Então essa é a minha inquietação e deixo para você como na forma de uma pergunta. Bom, e depois de mim... Sim. Diga, tem mais alguém depois de você? A Patrícia. Patrícia, ok. Sim. Então depois de mim a Patrícia e o Elimar acho que vai querer fazer uso da palavra também. Vamos lá, Patrícia. E depois o Elimar. Bom, muitas graças por toda a informação que o Dr. nos dá sobre dados concretos, objetivos, científicos de o que está acontecendo na Amazônia, não? São muito importantes estes debates. muitas graças por permitir estar aqui e levantam perguntas muito importantes nos temas que colocaram. Eu quero enfocarme neste momento no ar. O tema do ar. Como um objeto concreto que está fazendo um impacto o excesso em certas regiones ou a desertização em outras regiones como se demonstrou nos dados da Amazônia, de todas maneras o água é um recurso fundamental, vital, vital, não só biológico, mas também humano para a reprodução da especie. A Amazônia na América Latina é o pulmão do água. E nas perspectivas futuras, uma destrução de um pulmão de esta natureza impactaria não só a os sistemas econômicos, políticos, etc., mas também impactaria em um plano muito mais individual considerando todo o impacto que se produz em cada ser humano que vive ou que vivemos isto que provoca um intenso sufrimimento também, não? Não só é uma globalidade, mas que na vida cotidiana também se expressa isto como uma pésima qualidade de vida ou um sofrimento. Estas coisas me preocupam. E então, o água, ao ser um recurso natural fundamental para a vida, tanto para os seres biológicos em geral, e tanto para os humanos, se convierte no momento atual, não em um recurso de esta natureza, o acesso e os direitos ao água, senão que a bolsa de valores cotiza o água. Ou seja, se há chegado já a esse ponto, é dizer, que de um recurso vital se está convirtendo em um recurso estrictamente econômico. A venda do água se convertirá ou se vai substituir ou estará substituindo paulatinamente a venda de esta energia, de este recurso energético do petróleo, não? E aí é quando realmente me gostaria a pergunta seria concretamente como lograr se não há uma capacidade de regulação neste momento nos estados na política no governo de Bolsonaro como como quais seriam as estratégias as alternativas porque eu se ve um apatado e a mim se me preocupa muito isto já não a minha geração senão as gerações penso em minhas netas por exemplo e os jovens que virem e que sufrirão esse impacto e e uma pergunta doutor você que lhe diria a um político como Bolsonaro para que tome em conta isto é que a academia tem que participar claro se não graças Maurício minha intervenção é muito curtinha só para dizer o seguinte houve uma má interpretação eu devo ter me expresso mal evidentemente de que eu era catastrofista não não sou eu disse que existia a versão catastrofista negacionista e eu queria ver um pouco a opinião do do Felipe porque justamente se esperava chegar a 1.5 de aquecimento nos anos 40 mais ou menos e já vamos chegando porque já alcançamos 1.2 e portanto temos um aquecimento aparentemente mais acelerado do que se esperava no quinto relatório do G1 era só isso era um pouco uma opinião mais abalizada porque ele mais do que todos nós tem um trabalho substantivo na área Jola que é a palavra isso o Eduardo que é uma parte também né Edu bem rápido para dizer que eu discordo de Cristóvano e acho acho que eu acho que a humanidade tem uma capacidade de aprendizado extraordinário é um momento difícil a mudança climática é um risco existencial é relativo comparado com um risco existencial absoluto como que a guerra nuclear por exemplo tá e da qual a humanidade foi aprendendo digamos a se equilibrar claro que o risco existe digamos tá mas eu acho que fora uma guerra nuclear global digamos que acho muito pouco provável acho que como falou Maurício há uma capacidade de aprendizado importante que digamos o próprio capitalismo digamos a capacidade de entender que em determinado momento todos os ativos todo o patrimônio capitalista do mundo está ameaçado e então na medida que se agrava a mudança climática haverá mudanças de comportamento e apoio para políticas muito mais incisivas mesmo que vai ser tarde mas não tarde demais tarde demais do ponto de vista de um gigantesco sofrimento humano em populações digamos populações pobres de baixa renda do planeta isso não tenho dúvida que já é tarde demais mas para o resto da humanidade não e não nos esqueçamos que a humanidade é uma espécie que evolui pela diferenciação está certo então não pensemos que isso vai ser diferente embora nossos valores sejam para aumentar ao máximo a integração social e equidade mas a humanidade progressou toda a história por diferenciação não era só isso que eu queria comentar ok então obrigado Edu agora com você Felipe obrigado então são várias perguntas aí a primeira foi da Raiza sobre os serviços hidrológicos da floresta bom a floresta tem esse serviço de reciclar água que é essencial em termos hidrológicos mas também ele tem muito influência sobre o fluxo dos rios vazão dos rios assim na Amazônia onde passa onde tem floresta ou não porque a floresta vai retendo água e aí soltando de uma forma mais devagar enquanto se a coisa é uma pastagem toda a água sai logo para os cigarrapes os corregos aí vai embora então esse que é chamado esterese técnicamente ele segura a água e depois vai vai soltar nos poucos e você vê isso já no rio Tocantins que é um bacia que já é muito desmatável então já mudou a vazão do rio para ter enchentes mais altos e vazantes mais baixos porque não tem mais a floresta que tinha antes isso é uma coisa já documentada nas publicações então essa é uma coisa que afeta hidrelétricas por exemplo tem um trabalho que fez os cálculos para Belo Monte se fosse desmatar conforme aquele cenário de Britaldo Soares Filho mostrou que ia perder até 38% da da geração de energia justamente ali por causa desse serviço hidrológico da floresta fora de mudanças climáticas só a parte da própria floresta porque isso muda quando você tem enchente o tamanho de água que vai na enchente versus o vazante do ponto de vista hidrelétrica o enchente é muita água perdida não consegue aproveitar toda a água para gerar energia então vai soltando pelo vertidoro mas durante o vazante cada gota de água é aproveitável então se deslocando isso por causa do serviço hidrológico perdido esse tem uma consequência é bom dizer que também a parte de mudança climática vai na mesma direção ele aumenta o enchente e diminui os vazantes nos rios amazônicos tem muito impacto sobre a parte de hidrelétrica e os enchentes que estão aumentando por causa da mudança climática tem um grande impacto sobre a população ribeirinha que vive lá e também sobre a própria floresta nós temos um estudo no Rio Madeira sobre o que aconteceu depois no enchente de 2014 que matou um monte de seringueiras e castanheiras em reserva extrativista que afeta a população humana que depende daquilo então essas mudanças ideológicas realmente tem impacto agora o Maurício perguntou sobre o tipo impõe humano se a ficha vai cair para as indústrias e políticos etc sobre sobre esses assuntos aquecimento global e desmatamento etc eu acho que pode cair sim na UEMA não é fixo inclusive realmente foi impressionante essa mudança do IEA do Agente Internacional de Energia com o relatório deles em maio eu próprio tinha experiência com eles eu venho trabalhando com emissão de gases de efeito estufa de hidroelétricos há muitos anos não foi eu que descobriu que eles emitem metano etc tem impacto no efeito estufa esse foi os canadenses que em 1993 mostraram isso para barragens lá no Canadá mas eu publiquei um trabalho em 1995 que mostrou que balbina etc ia emitir mais gases do que gerando combustível fósforo que era muita coisa e aí esse gera uma enorme reação da parte da indústria hidroelétrica e eu fui praticamente convocado para ir para a reunião em 96 isso em Montreal na sede de Hidro-Quebec que basicamente é o capitólio da indústria hidroelétrica mundial um espigão com um enorme quai laranja com um raio cortando assim impressionante e isso foi organizado pelo próprio yeah tinha um debate sobre isso sobre essa questão do tempo eles estavam insistindo que tinha que considerar 100 anos aquela mesma história que o que acontece daqui a 100 anos tem a mesma importância do que acontece nas próximas décadas etc tinha esse debate com eles em 96 isso aí antes do protocolo de Kilo etc então e agora eles eles lançaram esse relatório onde realmente estão dando um alerta sobre o que vai acontecer nas próximas décadas é diferente então mesmo que eles ainda promovem hidroelétricos esse mostra uma mudança quer dizer a ficha pode cair de uma forma que não não tinha antes mesmo com essas pessoas que são assim poderosos em termos da economia mundial então eu acho importante não ser fatalista não pensar que não tem luz no final do túnel etc então nesse aspecto que é possível ter mudanças assim mesmo abruptos em termos de comportamento de governos de países e todas essas histórias que temos ao longo desses últimos décadas de grandes mudanças de acabar com o apartheid na África do Sul uma coisa ou outra mudança agora com relação ao tratamento das mulheres nos Estados Unidos olha como está fora etc coisas mudam é possível também ter isso esse tipo de mudança com relação ao meio ambiente e todas essas decisões que estamos falando aqui então não é que não tenha esperança agora a Patrícia de Letore falou sobre água que é uma grande preocupação e queria saber quais seriam essas estratégias e alternativas etc agora água como ela falou é uma coisa vital não é apenas um commodity assim para vender como se não tivesse uma relação direta com a vida então isso é importante tem que conseguir as pessoas ter água para assim os usos normais também tem que conseguir assim mudar comportamento de muitas pessoas em termos de uso da água de não desperdiçar pessoas que vivem onde tem muita água tem hábitos de tomar longos banos de usar água para tirar folhas de calçada coisas assim que são extremamente assim desperdício de recursos quem vive em deserto eu morei dois anos na beira do deserto na Índia e realmente você tem outro outro visão da água quando você vive na situação daquilo que não é uma coisa para ser desperdiçada tem mudanças que precisa ao nível de comportamento individual mas também em termos dos governos e a prioridade da água obviamente hoje está sendo dada para as grandes forças econômicas a drama na volta grande no rio Xingu abaixo do Belo Monte hoje essa dramatização de tudo isso aqui estão quase sem água no rio Xingu em um trecho de 130 quilômetros abaixo da barragem desviando a água para gerar energia na casa de força principal e até com um acordo entre Ibama e a empresa não tem energia para tirar ainda mais do que eles tinham no chamado hidrograma de consenso que foi um consenso entre Ibama e essa empresa não era incluído nisso a população humana que depende daquela água então lá é dramatização nesse exato momento desse problema de dar água para a grande indústria e não para a população que está lá dependendo é uma coisa dramática então são coisas que têm que mudar estratégias para isso obviamente é mesmo coisa de todos esses problemas são coisas do processo político etc que obviamente é muito resistente mas são coisas que podem mudar então é importante não ser fatalista também nesse aspecto das mudanças de política que dependem de decisões de governo muito bem nós não temos mais inscrições nós encerramos aqui inclusive com os comentários finais ali do Limar do Viola nós acabamos cumprindo o nosso tempo que a gente sempre nos propõe não passarmos de duas horas de ficarmos entre uma hora e meia duas horas no máximo e cumprimos aqui direitinho nossa agenda então nós só temos aqui agradecer mais uma vez Felipe obrigado mais uma vez pela sua brilhante genial apresentação aqui para nós extremamente instigante e pelo bom debate aqui que nós tivemos e poder compartilhar algumas ideias e ouvir o seu posicionamento sobre elas também e é isso nós gostaríamos de agradecer se você tiver algumas palavras finais para a gente encerrar eu acho que é isso que é importante reconhecer esses esses problemas não não ficar negacionismo e também não ficar no fatalismo de pensar que está tudo perdido e ninguém fazer nada é importante agir e obviamente tem que agir logo porque muitas coisas se tornam irreversíveis se demoram tanto na parte de desmatamento quanto na parte de mudança climática ok muito obrigado então Felipe muito obrigado a todos que estiveram conosco tanto aqui nessa nossa sala de debate quanto aqueles que nos acompanharam no YouTube queria agradecer também o nosso pessoal de apoio aqui que faz que nós possamos viabilizar aqui sempre o Veredas o Tiago a Priscila a Leila a Nível o Caio obrigado a vocês e deixamos aqui o convite para daqui a 15 dias vocês estarem conosco novamente no 26º Seminário do Veredas do Futuro que divulgaremos em breve tá bom obrigado então boa noite a todas e todos importante Maurício que o próximo encontro nosso que é 1º de setembro nós iremos discutir com Alfredo Pena Veiga uma obra do Elie Gamorran que é a pátria mãe que ele escreveu com a Kern e será ao mesmo tempo uma homenagem a João Nildo que justamente 1º de setembro faz um ano do seu falecimento e era um dos grandes entusiastas do pensamento do Mohan e ao mesmo tempo amicíssimo do Alfredo Pena Veiga que é um dos maiores conhecedores da obra então é um dia muito especial para todos nós além de discutirmos um pensamento extremamente interessante uma homenagem ao nosso querido João Nildo que era um dos coordenadores do Veredas isso justo se o Veredas do futuro existe tem sucesso em grande medida a gente deve em parte sim ao João Nildo além do Elimar do Cristóvão e de mim ele era o quarto cavaleiro era o quarto mosqueteiro que juntos levamos adiante essa proposta e sustentou por um bom tempo nosso saudoso João então isso no nosso próximo Veredas estaremos homenageando ele na discussão do Edgar Mohan que completou esse mês agora de julho mês passado completou 100 anos para quem não viu nós fizemos um ciclo de seminários junto com o SESC baseado em trabalhos de um livro em homenagem aos 100 anos do Edgar Mohan que nós estaremos lançando em breve então já fica também o convite para ficarem de olho nessa obra que vai estar saindo logo mais é um livro que conta com artigos de autores é uma homenagem latino-americana ao Edgar Mohan feita em parceria entre o CDS UNB e o SESC São Paulo ok obrigado então o Lembrete e o Limar e é isso boa noite a todas e todos e ficamos o convite para a gente se encontrar daqui a duas semanas obrigado filho obrigado obrigado a todos olá Isaac graças já encerramos a transmissão Thiago e aí e aí